Pastor, mestre, de nada eu tenho falta De nada eu tenho falta Pastor, mestre, de nada eu tenho falta De nada eu tenho falta Come on, just fight the ball Pastor, mestre, de nada eu tenho falta De nada eu tenho falta Pastor, mestre, de nada eu tenho falta Pastor, mestre, de nada eu tenho falta De nada eu tenho falta De nada eu tenho falta Passou Peste De nada eu tenho falta De nada eu tenho falta Passou Sua igreja, sua igreja Mexe, cante De nada eu tenho falta De nada eu tenho falta Passou 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 De nada eu tenho falta De nada eu tenho falta Passou Passou De nada eu tenho falta Quando estou abatido Quando estou em perigo Cante De nada De nada De nada, nada, nada De nada, nada, nada Quando estou abatido Quando estou em perigo De nada eu tenho falta De nada eu tenho falta Aplausos ao Senhor! Aplausos ao Senhor! Aplausos ao Senhor! Aplausos ao Senhor! Aplausos ao Senhor!